Para conscientizar a população sobre a prevenção à ranceníase, um evento foi realizado em Governador Valadares. O seminário também teve a finalidade de qualificar os profissionais de saúde para ampliar o diagnóstico precoce. A reportagem está aqui, vamos ver, pode balançar. O coral da Pós-Vale e a Bartucada da APAI se apresentaram na abertura do evento realizado no auditório do Centro Cultural de uma universidade particular. Profissionais da área da saúde, estudantes e pesquisadores se reuniram em um debate sobre uma doença que afeta milhares de pessoas, a ranceníase. Esta é a quarta edição do seminário municipal. Para o Conselho Municipal de Saúde, eventos como esses são fundamentais para combater a desinformação, uma das principais barreiras no combate à ranceníase. A gente sabe que há uma incidência muito grande da ranceníase em nosso município. E a gente sabe também que há muita falta de informação, por falta da população que não busca os meios necessários para estar se curando. A gente sabe que a ranceníase tem a cura. Então, quer dizer, a partir desse momento, se há procura, há informação, pode-se viver tranquilamente com essa doença. Márcio Souza é doutor em bioquímica e biologia molecular. O especialista foi um dos palestrantes e explicou que a região leste mineira é historicamente considerada como uma área endêmica. Ela atua no sistema nervoso periférico e também na pele. Ela vai dar algumas características bem marcantes, que são as manchas na pele. A gente observa manchas de cores variadas. A gente, às vezes, consegue observar algumas placas dérmicas. E também característico, se não tratado, começa a ter a pessoa ter deformações do corpo, garra, unar, uma série de problemas dos nervos. Márcio falou da importância do uso da inteligência artificial para combater doenças. A nossa startup desenvolve equipamentos biomédicos para isso, para ajudar no diagnóstico. A gente trabalha com inteligência artificial para melhorar e disseminar esse conhecimento técnico, científico, para todas as regiões do Brasil. Então, acredito fortemente que, junto com a inteligência artificial, nós vamos, talvez, erradicar essa doença. Na década de 1980, o governador Valadares sofreu um auge dessa doença com a incidência de mais de mil casos por ano. Foi neste período também que foram instituídos tratamentos que ajudaram a reduzir muito esses índices. Atualmente, aqui na cidade, o tratamento é feito aqui no Credemps, que é um centro de referência. Apesar de os números serem bem abaixo do que os registrados naquele período, a cidade já registra um aumento no número de casos. A gente percebeu que aumentou pós-pandemia, não porque não aumentou o número de casos, mas porque veio uma demanda reprimida que não estava sendo diagnosticada há tempo. A gente tem tido sempre um grande número de casos novos da doença. A fisioterapeuta ainda destaca a necessidade de combater o preconceito. A gente tem um estigma da doença muito forte porque é uma doença infectocontagiosa. Porém, as pessoas precisam entender que, a partir do momento que eu faço o diagnóstico da ranceníase e eu começo o meu tratamento, eu não transmito mais a doença. Então, se eu faço o diagnóstico hoje da ranceníase e tomo o meu medicamento, eu não tenho que parar de conviver com a minha família, eu não tenho que separar cama de marido e mulher, eu não tenho que deixar de conviver, separar prato, talher. Por quê? Porque o histórico de transmissão, ele cessa ali, a partir do momento que eu faço o tratamento. Então, esse estigma de que a ranceníase, ela deforma, a ranceníase cai pedaço, a gente precisa acabar com ele. A ranceníase, ela tem tratamento, ela tem cura, o tratamento é feito por meio de antibiótico, de forma gratuita, no serviço de saúde. E a pessoa recebe alta por cura. É muito antigamente que tinha esse tipo de retaliação às pessoas, hoje não, né? A medicina evoluiu, há tratamento para tudo isso, né? Então, vamos lá.